Jiu-jitsu, futebol, tênis de mesa. Na Associação Viver, na Cidade Estrutural, região de Brasília, a criançada pratica esportes no turno contrário ao da escola e adora. A gente faz muita coisa, é legal. A gente faz oficinas, as professoras são muito boas. Nós jogamos quando nós termina o café da manhã e nós vem aqui para a área e nós formamos time e jogamos. A Associação Viver não tem fins lucrativos e atende a comunidade de graça. A instituição recebeu a visita da primeira-dama, Marcela Temer, que conheceu o trabalho desenvolvido. As crianças recebem acompanhamento de pedagogos, assistentes sociais e educadores. As crianças trazem as tarefas de casa e a gente dá esse apoio aqui, na alfabetização, na complementação da matéria. Elas vêm crescendo gradativamente. Então, crianças que o ano passado, por exemplo, no finalzinho do ano, elas estavam quase reprovadas. Nós conseguimos, assim, dar um estímulo maior para elas e elas conseguiram ser aprovadas. Essas famílias, elas, algumas delas, são desestruturadas, vêm de histórico de violência doméstica, um pai ou mãe, às vezes, preso por conta de tráfico ou de algum crime cometido e tal. E essa desestrutura é reproduzida no comportamento dessas crianças. O trabalho do psicólogo e dos outros profissionais e instituições de serviço de convivência de vínculo, de fortalecimento de vínculos, é justamente pegar essas emoções, essas perdas dessas crianças e trabalhá-las de maneira que eles sejam fortalecidos emocionalmente. A primeira-dama esteve no tatame, onde as crianças praticam jiu-jitsu. O Hugo, de 10 anos, contou o que aprendeu. Eu aprendi o armiloque, guarda fechada, guarda-aranha, um monte de coisa. A Associação Viver completou 20 anos. Além das atividades psicopedagógicas, as 285 crianças entre 6 e 15 anos recebem duas refeições por dia. E o cardápio é elaborado por nutricionistas. Semanalmente ela faz o cardápio, de acordo com as necessidades. Ela também faz um trabalho de pesar as crianças, de ver o peso das crianças. E muitas das vezes ela faz também um requerimento, porque o pai e a mãe levam a criança ao posto de saúde para ver a questão de nutrientes, o qual a criança esteja necessitando. A associação tem financiamento do governo local, mas também trabalha com parceiros. Marcela Temer conferiu o atendimento de oftalmetria, em que voluntários realizaram exames de visão. Além de promover o desenvolvimento saudável das crianças, a Viver também atua no combate ao trabalho infantil. É um local onde a gente tenta trazê-las para tirar das possíveis vulnerabilidades por quais elas possam passar, por exemplo, ficando na rua, com relação a tráfico, violência sexual e até o trabalho infantil. Fazendo com que elas tenham a condição de serem crianças, se divertirem, estudarem e se alimentarem adequadamente.